Olá pessoal, e aí? Como vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês todos os detalhes desta edição aqui, né? Firestarter, que contém o filme Chamas da Vingança e também Vingança em Chamas, né? A minissérie completa. Uma edição com três discos, dois cards e também trilha sonora. Vamos conhecer todos os detalhes e depois eu coloco também o menu do disco. Beleza? Então, simbora! Bom, galera, Firestarter aqui é o volume 14 da coleção Stephen King. Uma coleção que está sendo lançada pela Unfilmes, parceira aqui do canal. Se você quiser adquirir a sua edição, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta você clicar que você já vai direto lá para o site. E aproveite também e utilize o nosso cupom de desconto, o Cinefilia. Basta você digitar lá Cinefilia que você vai ter um desconto aí na sua compra. Beleza? Então, vamos lá, galera, acompanhar aqui de perto como ficou todos os detalhes aqui desta edição que contém o filme e também a minissérie, né? Uma edição aí completinha. Olhem só. Então, são três discos, dois cards e a trilha sonora. Aqui um pouquinho de curiosidade. Durante as filmagens de O Enigma de Outro Mundo, a Universal ofereceu ao diretor John Carpenter a oportunidade de dirigir essa adaptação de uma obra de Stephen King. Porém, diante do fracasso nas bilheterias de The Thing, o estúdio decidiu contratar Mark Lester para dirigir o projeto produzido em 1984, lançado nos cinemas do Brasil com o título Chamas da Vingança e estrelado por Drew Barrymore, a pequena estrela de ET, o extraterrestre. Dezoito anos depois, o Syfy, né? O canal Syfy levou ao ar uma minissérie baseada no filme original, que apresenta a personagem incendiária já adulta, intitulada Vingança em Chamas. Essa edição especial da coleção Stephen King apresenta as duas produções, além da trilha sonora oficial interpretada pelo grupo alemão Tangerine Dream. Pessoal, temos aqui Chamas da Vingança, então é o filme, né? Temos aqui o filme. A história do filme é mais ou menos a seguinte. Charlie é uma menina feliz e saudável de oito anos. Normal em todos os sentidos, menos em um. Ela tem o poder de incendiar objetos com apenas um olhar. É um poder que ela não deseja. É um poder que ela não pode controlar. E, todas as noites, Charlie reza para ser igual às outras crianças. Mas existem aqueles que farão de tudo ao seu alcance para encontrá-la ou destruí-la. Pessoal, de extras temos o trailer de cinema. Este filme contém o áudio original em inglês e também a dublagem em português. Ambos 2.0 Dobe Digital, legendas em inglês e português. E temos 114 minutos de duração. Depois, no discos 2 e 3, temos a minissérie Vingança em Chamas. A história da minissérie é a seguinte. A Charlie é uma jovem com um dom indesejado e muitas vezes incontrolável. Charlie esteve escondida por quase toda a sua vida de um grupo ultra-secreto do governo, liderado pelo maníaco John, que quer encontrar e usar Charlie como uma arma de guerra definitiva. Vyssenk é um jovem investigador particular enviado involuntariamente para procurar Charlie e, eventualmente, tentar ajudá-la a escapar do Hanberg, que formou um grupo de meninos com diferentes habilidades especiais e pretende dominar o mundo. Pessoal, esta minissérie também tem o áudio original e a dublagem em português. O tempo total da minissérie é 169 minutos. E o disco 4 é com a trilha sonora. Então, vamos lá agora conhecer como ficou aqui, todos os detalhes. Olha só como ficou a arte do estojo. É a mesma arte da luva. Olha só como a gente abre. Temos tudo aqui dentro. Vamos pegar aqui os cards primeiro. Então, olha aí a Drill Bear Mall bem novinha. Então, este aqui é um card referente ao filme. E temos também aqui um card referente à minissérie. Então, são estes dois cards que vêm na edição. Temos também aqui o CD com a trilha sonora. Olha só todas as faixas. Olha que legal aqui a arte do CD, a arte do disco, imitando um disco de vinil. Bem bacana. E aqui dentro, então, temos aqui o logo da 1Filmes. E olha só. Então, aqui o disco com a série. O primeiro disco com a série. Aqui o segundo, continuando a série. E aqui o disco com o filme. Olha só como ficou a arte. E agora, pessoal, eu vou colocar este disco aqui do filme para a gente conferir como ficou o menu e também um trechinho do filme. Bom, galera. Olha aí como é o menu. Menu bem dinâmico, né? Com bastante coisas em movimentos. Bom, vamos vir aqui em configurações. Vou colocar o áudio em português. Vou tirar as legendas. Vou voltar aqui para o menu. Olha aí só, né? A transição de um menu para o outro. Agora, eu vou vir aqui em cenas, galera. Eu vou colocar um trechinho de uma cena para vocês conhecerem aí a qualidade. Mas então era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não esqueça de dar aquele joinha para fortalecer aqui o canal. e também de deixar aqui embaixo a sua opinião. Muito obrigado por terem assistido. Aquele abraço e até o próximo.